É com muita humildade e senso de responsabilidade que eu recebo a notícia de que fui eleito para ocupar o cargo de juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. As eleições de hoje colocam fim a um longo e enriquecedor processo de diálogo e de discussão de propostas com os Estados, organismos internacionais e representantes da sociedade civil. No curso desse período, eu tive a oportunidade de debater com profundidade os rumos e os desafios da defesa dos direitos humanos nas Américas. Gostaria, antes de mais nada, de parabenizar todos os colegas candidatas e candidatos pela dedicação e gentileza ao longo desta campanha. É uma grande honra poder participar desse processo ao lado de pessoas de tamanho prestígio no mundo jurídico e eleições marcadas pelo debate altamente qualificado. E alegra-me ainda mais a oportunidade de estar ao lado de algumas das senhoras na condição de juízas nas cadeiras da Corte Interamericana nos próximos anos. Agradeço, em primeiro lugar, o incansável suporte que a minha candidatura recebeu por parte do Excelentíssimo Senhor Presidente da República do Brasil, assim como do Ministério das Relações Exteriores do Brasil e de todo o seu corpo diplomático, cujo profissionalismo foi decisivo para o êxito dessa campanha. Também agradeço o amplo suporte que minha candidatura recebeu dentro do meu país, através de representantes das duas casas do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, da UAB, além de entidades, organizações, instituições e indivíduos. Gostaria ainda de agradecer aos senhores e as senhoras representantes permanentes dos Estados integrantes da OEA pela confiança que em mim foi depositada através de seus votos e, além disso, por toda a abertura e disposição ao diálogo que generosamente demonstraram ao longo dos últimos anos. Agradeço, por fim, a minha família, maior das bênçãos a mim concedida. Mais do que em palavras, espero manifestar a minha gratidão pela confiança que em mim foi depositada através do exercício prudente, técnico e imparcial da Judicatura, sempre noteado pelo respeito à dignidade humana e à democracia, sob a égide da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. Muito obrigado.